Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Ação do Bem Pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Sim, é possível que a tua dádiva não seja utilizada tão nobremente quanto seria de desejar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. Mensagem extraída do livro Pronto Socorro Psicografia de Emmanuel Pelo médium Francisco Cândido Xavier Paz e bem Pelo médium Francisco Cândido Xavier Pronto Socorro Percebole